Aqui rapaziada era a sala dos mortos. Olha lá cara. Você mexeu na porta? Nossa senhora. Olha. Tá girando sozinho. Tá no mesmo aqui? Vai, vai girls. Eu tava dando as voltas na rua. Nós gravamos aquele vídeo lá. E nós viemos aqui e viemos a porta do hospital abandonado aqui aberto. E eu tô achando que tem gente aí. Se tiver alguma coisa pra lá. Viu? Acendeu uma luz ali. Vai aqui Carlos. Acendeu? Nossa senhora. Acendeu? 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 Aqui tem. Vamos com cautela. Vamos com o carro. Oscilou bem, bastante. Viu? 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 Nossa senhora. O rapaziada já é quase... já é umas meia-noite. Quase não é. É umas meia-noite já. Ainda tá aqui no hospital de volta. Pra cima aqui na rua estava aberto. Mas eu acho que tem gente aqui. Nossa, tem alguma coisa ali cara. O que que é que lá? O que que é que tá aqui? O que que é que? É uma meia-noite né, cara? O que que é que tá aqui no hospital da casa? Eu e... O Carlos... Não deixei fazer um vídeo pra vocês. Já vamos deixando bastante like rapaziada. Vamos ver o outro live no vídeo aí, garoto. Caralho, filha. Caralho, tô muito medo. Tô muito medo, filho. Ah, que dá medo, rapaziada. Ô, Carlos. Tá baixinho. Escutou um sussurro lá? Escutei. Ah, mano. Tô com medo. Apareceu uma roda de um mapa. Um luve. Me dá um tele com o muro. Vamos fazer o seguinte. Vamos estar ali na frente pra ver. E o portão fechar, velho? Ainda virou um fiaco daqui. Acabou o espaço do celular. Acabou? Acabou. Não tem nenhum vídeo que você consegue pagar aí, não? Tem, eu já paguei um monte. Mas eu mando pra você? Eu tô já filmando aqui. Nossa, caiu bem aqui a fossa. Ó. A fossa caiu aqui, ó. Vamos passar aqui. Caralho. Conseguiu? Você viu aqui a sala dos mortos? É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, rapaziada, era a sala dos mortos. Olha lá, cara. Tá tudo virado. Tem um... Tipo um negócio de impressora. Esse aqui, com certeza, era... A máquina que tirava o sangue. Vamos sair fora. Não, vamos filmar. Quer ir na frente? Vai na frente. Vamos ir lá dentro. Ou ir ali? Não, lá no outro. Aqui. Aqui. Nossa, muito barato aí. Nossa, cara, porque tinha esses buracos, será? Qualquer coisa, né? Sai correndo daqui. Não trouxe nenhuma faca nada, rapaziada. Aliada do céu. Não tem ninguém na rua. Precisa cuidar de nós. Nossa, olha como que tá fechado, cara. Se tiver alguém aí... Você mexeu na porta? Nossa Senhora, tem um estrago. Hã? Se tiver alguém aí, se identifique aí. Não vai desmaiar? Nossa, cara. Cabuloso demais. Foi no vermelho. Foi no vermelho? Foi, foi. Nossa, caralho. Que gelo que me deu. Esse barulho da moto. Vamos. Tá me dando calafrio. Tô arranhado no chão. Tem alguma coisa aqui nesse local? Tem alguma coisa aqui nesse local? Nossa, tanto colchão, cara. Nossa, Carlos. Vamos por aqui, ó. Olha esse silêncio. Vamos na sala de cirurgia. Tem alguma coisa? Ó, centro cirúrgico. Escutou? Escuta aí. Você não veio pra cá toda vez? Não. Escuta aí. É que cabuloso que é aqui, Luca. Se tiver alguém, se identifique. Nossa, Diego. Alguém pisou lá atrás. Tem alguém aqui dentro? Muito sinistro aqui. Tá gravando? Hum? Tá gravando? Escuta. Escuta. Escuta aí agora. Ficando de olho no ar. Ficando de olho no chão. Tem alguém que dorme aqui. Esse aqui. Descobre. 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 Nossa, aliado. Rapaziada, começou a mexer aqui. Tá girando sozinho. Vamos embora. Tá no mesmo dia? Vai, vai, Carlos. Sai, sai. Caralho. Sai. Nossa, sai. Sai, sai. Você viu? Vai. Ah não, viado. O bagulho tá girando sozinho, mano. Começou-se lá uns barulhos. Tipo um sussurro. E começou a entrar no chão. Vem aí. Deixa aberto, pô. Nossa. Caralho. Muito assombroso aí dentro. Fala lá, acendeu. Eu falei pra você. Fala lá. Aqui. Aqui acende direto. Aqui acende direto. Vambora. Não, vambora, vambora. Não, vambora. Só um nóis aqui. A gente vai lá. A gente vai lá.